No princípio era o verbo, eco, lógicos, viemos do barro, expulsos da terra, sob ela andamos e cá estamos, como meras visitas. Terra é mãe e mãe castiga, vira uma fera ferida lutando pela vida da sua cria, ouvir essa semana da boca de uma amiga, a espécie humana acaba, o planeta terra fica, a dica, a violência é a expressão mais trágica de uma necessidade não atendida. A terra grita, vomita ou me engole, eles, Robin Hood, nós, Oxosse, lanceiros negros armados com espadas de Jorge, herdeiros de zumbi comigo, ninguém pode. Minha língua, navalha afiada no corte, duvida, tenta a sorte, me chame wasabi, eu sou raiz forte, que de crescer não para, oralidade que não cala, filha de elegbara, forjada com os pés no chão, sem água encanada, eu vi o racismo ambiental desmatar o que é mais sagrado que a vida, e isso, e isso não se paga, por esse motivo eles tentam apagar a história de anomamis, chavantes e guajajaras, mas em nós, em nós sempre foi o afeto, reflorestando aquilo que o estado acaba, eu sou Agnes, o G é mudo, eu não. Mas ela não, muito obrigada, vocês conferiram aí a potência da Agnes Maria, e assim ó, uma das vozes da poesia mais singular que a gente tem aqui no Brasil, gente, não tô falando nem de Rio Grande do Sul, tá? Que o Rio Grande do Sul importa muitos talentos, e a Agnes Maria é só uma de tantos talentos que a gente tem, mas muito potente, muito singular, eu sou negra já, que depois de falar tanto aqui, dessa potência, né, do nosso Rio Grande do Sul e do Brasil, sou residente nesse programa, apresentadora, junto com meu irmãozinho DJ Ita, a gente tá aqui, seja na tela na quinta-feira, seja no sábado, pra ti que tá assistindo aí, talvez também pelo site ou pelas redes sociais, nosso querido Hip Hop TV, e a gente já começa trocando uma ideia, aqui com o nosso irmãozinho Orelha, grafiteiro, seja bem-vindo, Orelha, tudo bom? Salve, Jaque, salve, DJ Ita. Então tá, começar trocando essa ideia, queria que a gente te apresentasse pra galera, né, contasse um pouquinho da tua história aí. Primeiramente agradecendo aí o Hip Hop TV pelo convite, né, vocês também pela oportunidade, né, eu sou o Orelha, pra quem não me conhece, sou da Restinga, sou graviteiro há 26 anos, assino de nós pra nós, né, eu venho do hip hop da época da RT, né, onde eu comecei no hip hop, que era da época do Mário Pesão lá e tudo, né, e aí há 26 anos eu comecei a fazer o meu grafite, né, e não parei mais, né, estou até hoje. Muito bom, queria que tu contasse um pouco das referências, né, começar, tu falou agora de toda essa trajetória de referências não só do grafite, né, Mário Pesão, né, saudoso Mário Pesão aí que levou o nome de edital, mas que fez muita história na Restinga, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Queria que tu contasse das suas referências do grafite. As minhas referências do grafite, elas não partem muito de pessoas, né, elas partem muito de edital da cultura, assim, eu uso as próprias pessoas do meu bairro, as culturas negras, o dia a dia pra representar no meu grafite, né, eu não nunca tive grafiteiros como referências porque quando eu comecei como grafite, eu só conhecia eu como grafiteiro negro, né, então não tinha outro grafiteiro negro que eu conhecesse na época, né, e outros grafiteiros que foram vindo depois de mim falaram a mesma coisa pra mim, que eu fui o primeiro grafiteiro negro que eles conheceram, então a minha referência praticamente foi a minha comunidade, né. Muito bom, é importante tu falar esse recorte, inclusive aqui no nosso programa a gente teve mais grafiteiros não negros do que negros, eu queria primeiro te agradecer pela tua vinda aqui e dizer assim, tá, qual é o embrião desse problema? Por que que tu acha que o grafite não é um dos elementos da cultura que é mais praticado por pessoas negras? Já que o dos MCs a gente tem muitas referências, né, por que que o grafite tu acha que não tem tantas pessoas negras? Eu acho mais é pra representatividade, né, quando eu comecei, eu nunca, quando eu vim pra Cidade Baixa, depois do meu primeiro grafite que eu fui fazendo, eu só conheci grafiteiros brancos, né, e eu procurei grafiteiros negros, não achava, e a gente pode olhar isso em vários locais, a única representatividade que a gente tem de referências negras é no futebol e no samba, né, em outros locais a gente não tem, então nós temos que fazer, ser representado pra outras pessoas seguirem o nosso caminho também, né, então como eu comecei, outras pessoas começaram a partir de mim também me vendo um grafiteiro negro, né. Quais os projetos que tu tá atuando agora, Olheira? Conta pra galera que tá aí em casa, vocês viram, né, tu falou de várias referências, como ele começou e não foi só um cuidado com a questão do rap, né, partilha pra mais, a questão do grafite, partilha pra mais elementos da cultura hip hop, mas eu queria que tu contasse assim, quais são os projetos que tu tá atuando agora, que a gente tá, teve a experiência, né, de ver algumas artes tuas assim, muito conectadas com imagens e aí imagens de pessoas pretas também, isso é muito importante, né, pra trazer essa diversidade pra história da cidade, a história do estado, queria que tu contasse os projetos que tu tá fazendo agora. Hoje, como pegou os problemas de saúde que eu tive com a tinta, né, eu tive que optar pela parte do tatapagem, né, hoje eu trabalho mais dentro do estúdio, mas meu projeto hoje é mais pessoal, eu faço um trabalho mais afro direcionado à cultura negra mesmo, através das telas e dos painéis que eu faço espalhado por dentro de Porto Alegre, em pontos específicos que eu mesmo escolho, né, mas as minhas telas são autorias próprias que eu disponibilizo para as pessoas que quiserem comprar ou simplesmente quiserem adotar a tela, né. Então, tu faz trabalho na parede, tradicionalmente, né, como o grafite vem, genuinamente com telas também. Então, quais são os planos pra esse ano, Orelha? A gente tá aí, iniciozinho ainda, pra mim sempre é início, né, de 2024, quais projetos tu vai executar esse ano aí com essa meta, com grafite, né, essa arte que tá presente em vários cantos do nosso estado, queria que o Orelha contasse o que ele vai fazer, aprontar esse ano aí com os projetos. A gente tem uma parte lá do coletivo Hip Hop Restinga, né, que é um pessoal do Hip Hop da Restinga se reuniu, uma parte lá, pra desenvolver um outro Hip Hop mais direcionado, né, a comunidade, né. E com a casa do Hip Hop, né, eu tô me aproximando mais agora, que o DJ mesmo foi passando, tá passando pra mim os contatos e eu tô conseguindo me aproximar agora, por causa do horário que eu tenho dentro do estúdio, eu vou disponibilizando agora o meu tempo vago pra casa do Hip Hop, né. Muito bom, que importante isso. Então, Orelha, queria te agradecer, muito obrigado por ter vindo no nosso programa. Toda vez que lançar, vou lançar uma exposição, vou fazer um evento, nosso programa é uma vitrine pro teu trabalho, pode vir aqui trazer, tu trabalha com oficina, acho que também, né? Sim, trabalho com oficina. Toda gurizada que tá trabalhando, quiser apresentar algum trabalho deles aqui, é super bem-vindo, viu, muito obrigado. Obrigado, que agradeço. Curtam, sigam o trabalho da Orelha, chamem pra Jobs, porque a gente não vive só de arte, né, Orelha? Tem que pagar as contas, então tudo que se faz aqui na cultura, né, no Hip Hop TV, é um trabalho super importante, então chame a Orelha, valeu, valeu demais. Então é isso aí, galera. Vocês viram que a Orelha falou das referências dele, onde ele começou, tocou no nome do Mário Pesão, tocou no nome do DJ Inezo. Eu já quero deixar um recado aqui pra ti que tá em casa, segue lá, Museu Hip Hop RS, que tá aberto o edital, hein, pra quem quiser colocar o seu trabalho na roda, tem várias linhas lá do edital, do museu, assim como a Orelha, que executa trabalho em outros lugares, de oficinas e eventos, o Museu do Hip Hop também tá com o edital aberto. E vambora lá praquele quadro mais que especial do nosso Hip Hop TV, do Chui a Nova York, 50 anos de Hip Hop, eu vou chamar meu irmãozinho DJ Ita, que tem mais um convidado no quadro DJ Convida. Bora! Salve, salve, galera que tá nos prestigiando aí, que tá conosco em mais um programa, mais um quadro DJ Convida, como a Negra Jaque falou, e dessa vez, DJ TH, diretamente da Restinga, Extremo Sul de Porto Alegre, com o Manorelli aí, também da Restinga, Família Preto Bom, né, e vários outros artistas. Primeiramente, te agradecer aí pela presença, TH, eu queria que tu falasse pra nós como começou a caminhada, como nasceu o DJ TH. Então, primeiramente, eu queria agradecer a ti, a Negra Jaque, aí é o espaço, né, tá colando aqui mais uma vez. Então, mano, eu comecei, acho que 2013, né, essa caminhada, comecei no funk e agora eu migrei pra cultura hip-hop, sou DJ de hip-hop hoje, então são seis anos de caminhada, mais ou menos, assim, entendeu? E tamo aí, produzindo artistas, trabalhando muito e sempre focado fazendo, transmitindo a arte pros mais jovens, até pros mais velhos e seguindo, entendeu? Como vocês podem ver, TH também já transitou por outro estilo musical, né, além do rap, transitou pelo funk, e tu, já que tu falou sobre estilos musicais, sobre essa questão de produção, eu sei que tu produz, né, tem o estúdio Mão no Bolso Produções, lá na Restinga, queria que tu falasse um pouco pra nós como é que esse corre da produção, como é que essa outra parte, além do trampo como DJ, como é que é essa questão da produção musical, seja no funk, seja no rap. Então, em 2013 eu comecei a produzir funk, daí até 2016 nasceu a minha filha, aí eu achei que não era tão legal eu produzir funk pela questão da ideia, da rapaziada que transmitiu uma ideia que não era tão legal pra minha filha pequena tá ouvindo do lado, entendeu? Então eu queria uma parada mais consciente. Foi onde eu conheci o hip-hop, comecei a procurar mais sobre a cultura e produzir também, entendeu? Onde eu fiz cursos, alguns cursos aí, e comecei a focar na produção. Mas em 2013 eu já tava produzindo funk, entendeu? Aí em 2016, 17 eu comecei a produzir os hip-hops. E tamo indo aí até hoje, graças a Deus. Muito importante essa questão que o TH falou também, sobre a questão da mensagem que a gente passa, seja como MC, DJ, né, beatmaker, grafiteiro, enfim, quem faz parte do hip-hop ou de outro estilo musical, né, é importante a mensagem que a gente passa pra geração de agora e pras próximas gerações. Então é isso, JTH. Vou mostrar um pouco na prática aí como é um pouco do teu trabalho como DJ e como produtor. Eu vou mostrar um pouco do teu trabalho como DJ e como produtor. Que comparte o frio. Que comparte o frio. Que comparte o frio. O sistema é um não revelador, Então, como vocês puderam conferir, esse foi o DJ TH, certo? Te agradecer novamente por estar participando aí com nós no programa. Valeu. E é tudo contigo, Negra Jack. Isso aí. E o DJ convida, tu que é DJ e quiser mostrar o teu trabalho, contata o DJ Ita, contata o Hip Hop TVE, pra gente estar trocando essa ideia e tu vir aqui na nossa arena. Então, eu só passei aqui pra dizer o seguinte, que eu vou chamar um a seguir, mas no próximo bloco, a gente tem DKG de Quilograma, a gente tem Rodrigo Sabiá e a gente tem Qual é a Boa Rita, com o melhor dos rolês do Rio Grande do Sul. Não perde, a gente já volta. A gente já volta. Voltamos com o nosso querido Hip Hop TV, do Shui a Nova York, 50 anos de Hip Hop. E a gente vai saber agora o melhor do melhor do melhor do rolê do Rio Grande do Sul, com Qual é a Boa Rita? Bora! Qual é a Boa Rita? Oi, Jaque, salve gente. Rita Santos aqui e vamos de Qual é a Boa Rita, vamos de agenda cultural, então segue o ritmo. Hoje, pra iniciarmos, na Under Night, vamos ter o nosso DJ Ita a partir das 20 horas. Então, não dá pra perder, porque o nosso DJ vai fazer um som ali maneiro, né, Jaque? Tá lá. Vamos tá lá, né? E aí, a gente vai rapidinho ali pra região metropolitana, que vamos ter o Islã Entreverbo, o Guajuviras, em Canoas. Então, assim, a partir das 4 horas, quem tiver em Canoas, bora colar, que vai ser assim, ó, muito bom. E domingo, vamos ter Assim Sou Feliz, então, que vai tá assim, ó, cheio de gente lá, muito bom. Vai tá muito bom mesmo, no Cell Bar. Vamos ter também a Roda de Samba Puro Astral, no Terreiro Bar, a partir das 2 horas da tarde. Não dá pra perder. E pra vocês que querem mais dicas de rolê, sigam as nossas páginas, qual é a Boa Rita e Hip Hop TV. Antes de terminar, Jaque, quero falar que hoje a jaqueta que eu tô hoje, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Foi o G3 que fez, que foi um dos nossos artistas que fizeram o nosso cenário lindo, né? Bora seguir ele, vamos apoiar os nossos artistas, né? E é contigo, Jaque. Obrigada, Rita, obrigada. Então, pessoal, a Rita já deixou várias dicas de rolê de samba, de rolê de cultura Hip Hop, dica de vestuário aí com o G, que é nosso curador também aqui de todo o cenário, e também curador de todo o quadro de grafite. Então, tudo que vocês veem é muito feito por ele, tem muita mão dele aqui também. E agora a gente vai pular, né? Falar de um outro projeto, de um outro ativista que também desenvolve muitas coisas aqui na região do Estado e no Brasil, que é o Rodrigo Sabiá, que já tá aqui com a gente. Muito obrigada, Sabiá. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Eu sou muito fã desse espaço, né? Que é um espaço que remete muito à minha infância, à minha juventude. E é um dos programas que eu assistia muito e ficava aguardando nos finais de semana. Então, poder estar aqui hoje traz lembranças lá da minha infância. Eu entendi o Hip Hop, né? Muito disso, né? Eu sempre falo, quando eu participo das rodas e conversas, sobre a questão do Hip Hop na minha vida, né? Então, ele teve dois momentos muito importantes na minha infância, nos meus oito anos de idade, quando eu nem sabia o que era Hip Hop, nem sabia o que era Rap. E um vizinho, embora vindo de comunidade, os vizinhos escutam e tu ouve as músicas que os vizinhos colocam. Isso aí. E na época eu não tinha rádio e o vizinho ouvia muito, vamos passear no parque, racionais. Eu achava, quem é esse cara? Eu ficava esperando a parte dos Negritude Junior, que era o que eu curtia. Só que um dia eu parei pra pensar na letra e eu falei assim, pô, eu sou esse menino no final de semana no parque. Então, isso, eu cresci com isso, né? E eu sou um regresso de tempo prisional. E quando eu tava nesse momento da minha vida, foi quando um rapaz, um MC, foi dar uma palestra, falando da história de vida dele. E o que salvou ele de entrar no mundo do crime foi o Hip Hop. Porque enquanto ele tava vendo os amigos dele irem presos, ele tava lá, tava escrevendo, tava gravando. E eu falei, pai, eu quero ser que nem esse cara, eu quero contar um dia a minha história. Porque esse cara me encorajou, né? Então, acho que eu não sei se eu me atravessei e já fui falando. Não, é isso, é ótimo. A gente veio aqui, tá todo mundo e quem tá em casa também, pra te ouvir, pra te escutar. Antes de falar essa história linda que tu já começou a contar, te apresenta o que que tu faz, Sabiá, que é isso, né? Bom, eu sou o Rodrigo Sabiá, eu tenho 40 anos, sou um regresso do sistema prisional. E trabalho como educador social. E desenvolvo trabalhos dentro de comunidades, dentro de presídios, né? Porque acho que é importante hoje, assim como eu tava falando no início, eu contar a minha história. No sentido de encorajar outros jovens, né? Assim como um dia eu fui encorajado a contar a minha história, hoje, através da minha história, eu tento encorajar outros jovens a contar a sua história. E a buscar outros caminhos que não sejam os caminhos do crime, né? Muito bom. E tu circula, né? Pessoal, o Sabiá, ele é ativista, tá? Faz todo um movimento social com vários projetos, não só com isso, né? Com reinserção e com sistema prisional. Com a galera da reciclagem, com o pessoal de ONGs, em comunidades, assim. Não só isso, acho que ele é uma referência, assim como ele conta que via na televisão, né? Outras pessoas da Cotuã Hip Hop fazendo arte. E tu é a nossa referência. Imagina eu e tu aqui nessa mesma tela, em TV aberta, no sábado ou na quinta, quem estiver assistindo. Eu queria que tu contasse um pouco também a importância de ter referências negras em todos os espaços, né? Acho que tu é uma pessoa que fala muito isso nos lugares que tu percorre. Queria que tu trouxesse pra nós isso. Pois é, eu sempre tento trazer isso, né? Essa questão de nós nos empoderarmos, de nós estarmos à frente, né? E, tipo, de ter aqui hoje, estar aqui contigo hoje, falando, acho que é muito importante, né? Porque a gente acaba tentando empoderar outros jovens, né? E eu sempre falo, eu chego em diversos lugares e a gente circula por diversos lugares, seja judiciário, seja legislativo. E a gente sempre vê as mesmas pessoas lá na frente. E os nossos estão na faxina, os nossos estão na limpeza, os nossos estão na recepção, não querendo diminuir esse tipo de trabalho. Mas que é importante que a gente ocupe outros espaços. Ocupe espaços de poder, ocupe espaços que a gente vá ser representado de verdade. Acho que é muito disso que eu tento falar pra essa gurizada, quando eu tô aqui na Cruzeiro, quando eu tô na Bom Jesus, quando eu tô na Restinga. Que a gente comece a ocupar esses espaços, né? A gente tem uma demanda muito grande de lugares a ser ocupado. E que a gente vive vendo pessoas falarem que a gente precisa de gente, mas a gente precisa preparar a nossa galera pra ocupar esses espaços. E mais que isso, a gente precisa encorajar a nossa galera. A gente tá aqui hoje, tem uma grande representatividade. Porque, pô, eu sou um cara que vem lá da comunidade, uma casa que quando chovia, chovia mais que na rua, sabe? E eu vi a minha mãe, minha mãe foi mãe com 16 anos de idade. E nunca teve oportunidades pra estudar, porque sempre, desde muito cedo, eu tenho que trabalhar. Então, a gente tá ocupando esses espaços aqui. A gente mexe com a coragem, a vontade de muitas pessoas. Não só dos seus jovens, mas daquelas pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas. Sim, muito importante que não tiveram a chance de nos ver, de se ver, né? Exatamente, que não se imaginaram. E quando eu chego nessas escolas, quando eu chego dentro de presídios, quando eu chego dentro da fase, eu falo pra essa galera, a gente tem que sair daqui e ocupar esses espaços, né? Esse ano agora, o ano passado, eu tive a oportunidade de participar de um programa internacional chamado Global Freedom Fellowship, uma instituição chamada Incarcerations. Então, tava eu e mais 14 egressos de 11 países diferentes, eu era o único brasileiro. E foi pra África do Sul, em uma viagem que eu digo, eu senti a vontade de chorar todos os dias. Sim. Chego a me arrepiar quando eu falo, assim, sabe? E uma das muitas coisas que me marcaram lá, mas uma me chamou a atenção, quando eu fui em frente a um presídio, onde foi o último presídio, onde Nelson Mandela esteve preso. E em frente a esse presídio, tem uma estátua do Nelson Mandela com o braço direito levantado, o punho encerrado. E o rapaz tava nos contando a história, que quando o Nelson Mandela tava pra sair, as lideranças estavam entrando e saindo de dentro desse presídio, porque sabiam que ele ia sair, ele ia mudar a história do povo. O povo tava lá na frente, gritando todos os dias, esperando a saída do Nelson Mandela. E, cara, que eles sabiam que ele ia sair, ele ia mudar, ele ia ser uma deliança, que ia mudar a história daquele povo, que ia mudar a história dele. E eu falo pra essa brisada, cara, quando eu vou dentro dos presídios, sim, a sociedade, a população tem que estar preocupada com a nossa saída. Tem que estar preocupada com a saída desses jovens, de dentro da comunidade, ocupar esses espaços sociais, seja com batalhas de hip-hop, seja com a nossa intelectualidade, que tem que ter a posta em prática. Eles têm que estar preocupados quando a gente ocupa esses espaços. E não que a gente vai sair pra arrumar, mas que a gente vai ocupar esses espaços, porque são espaços que são nossos, espaços que são nossos também. Então é cada vez mais importante. Nós temos negajax, nós temos pessoas ocupando esse espaço, porque quem tá lá atrás, veja, e se senta reforçado, que tem essa injeção de ânimo, pra encorajado, pra ocupar esses espaços também. Não pode ser sempre os mesmos, né? Tá na hora de ser os nossos. Obrigada, Sabiá. Pessoal, vocês viram, né? Uma aula, a gente aqui costuma dizer que nós temos cinco elementos. Sabiá representa aquele... Sabe aquele elemento que eu vi falando, que é o conhecimento? Foi um pedacinho daquilo que ele pode partilhar, o trabalho que ele tem desenvolvido aí, em vários lugares. Obrigada, viu, Sabiá. A gente marca uma outra vinda tua aí, tá bom? Muito obrigada mesmo por ter vindo no nosso Hip Hop TV. A gente deixou o contato dele aqui na tela, né? Rodrigo Sabiá. Sigam o Instagram do Sabiá pra estar chamando ele, pra trocar uma ideia em diversos espaços que ele circula por aí. Então é isso, pessoal. Quinto elemento, nosso quinto elemento do conhecimento, que partilha o Hip Hop, tá muito presente em tudo aí. E agora a gente vai ouvir um som, ouvir um som com um cara que é mais do que especial, tem movimentado a cena aí gaúcha nacional, DKG, de quilograma. Salve. Hip Hop TV. DJ Ita. É que é diferente o jeito que rimo, a obra que primo e não me disfarço. Sou, tô louco, me chamem de grog, eu chego Van Gogh em cada espaço. Conheço o relato, mentindo a entrevista, assinal na lista, às vezes eu explico. Quem não sente as entrelinhas, quase verdade eu entrego o currículo. Se eu não andar, cruze, fica de fé. Hip Hop proverá o açúcar e o café. Sigo na bala, versão do otimista, quase um barista, dono de lan house. Não me chame para sócio, se não quer passar de fase, eu faço a contagem e zero o game. Elevo a conta, multiplicação, trago livros para quebrar, daí quando eu canto é inspiração. Fechei na função, meu próprio milagre, cabeça de bagre e asa de corvo. Eu vociferava a verso, que motivava o povo. Tudo de novo, repito o recado, meu auto relato, de quilo da vinte, de quilo da vinte, deixo um abraço, na categoria, rima original, original naquilo que faço. Eu vou te deixar um número, só liga se a tua postura condizer com a conduta. 70, 70, 70, você não vai conseguir, aí maluco, 60, 60, 60 e me escuta. Rep é lugar de fala, mas também é lugar de escuta. 70, 70, 70, você não vai conseguir, aí maluco, 60, 60, 60 e me escuta. Rep é lugar de fala, mas também é lugar de cura. Seguinte, me chama, se usa referência, santa paciência, aqui se emociona a rua, ensina a lição, toda prova, a rua se renova. Use uma colher, pra cavar sua própria cova, avisei que era sopa, mas não venenosa, tava apelando, o papo é quente, interrompendo a sua programação. Informativo, poeta, não mente, mas conta apenas a sua visão. Elucidando o enunciado, que esse poema não tinha razão. Deixa os amigos, tudo em alerta, a história concreta, mas não relativa. Vou te passar um contato, salva aí como vida. 70, 70, 70, cê não vai conseguir, aí maluco, 60. 60, 60 e me escuta, rap é lugar de fala, mas também é lugar de cura. 70, 70, 70, cê não vai conseguir, aí maluco, 60. 60, 60 e me escuta, rap é lugar de fala, mas também é lugar de cura. Plô, 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 aê! Até que enfim, cantando, né, meu irmão? Até que enfim, cantando. Já veio aqui, já fez poesia. Então já vou ligar a pergunta. Tu foi premiado aí, na Lei Paulo Gustavo, como um dos MCs, né, da cidade de Porto Alegre e recentemente, melhor músico de rua dessa cidade. Me conta como tu tá se sentindo agora. É uma pergunta direta e reta e depois nós já vamos pra som de novo. Então, Jack, é aquela coisa, né, caminhando os trechos que o rap permite. Acabei de ser contemplado no Multilinguagens. Fui contemplado aí, tipo, contemplado não, né? Ganhei o festival. Fui premiado. Fui premiado. Ganhei o festival de novos talentos do, né, o festival de música de Porto Alegre. Sou campeão brasileiro do In The Off The Week, que é o campeonato mundial aí de MCs. Tô bem feliz, assim, com a caminhada que a gente tá fazendo. Bacana. Muito bom. Parabéns por todo o quadro que tá fazendo, não só a frente como artista, né, do rap e poeta e como produção também e articulação de várias ações. A gente vai ouvir mais um pouquinho do DKG Dequilograma junto com o DJ Ita e a gente se encontra no próximo Hip Hop TV. Vambora! Meu nome é DKG Dequilograma e eu queria deixar um abraço pra todo mundo que acompanha o escritório de rimoterapia. Pra cada artista que acredita no seu sonho. Pra cada ser que a minha poesia, a poesia que habita em mim, possa alcançar a poesia que habita em vocês. numa arruia, Do ponto final, arremesso perfeito de onde começou Morrendo nas quadras, acerto a quadra Uma fera cena, mudança pra nós Tendo que ainda vai chegar a hora Eu vou ganhar a vida com a voz de exatos nós Lembro que nada pode me prender Minha mente livre, consome livre Absorve notícias que eu não quero ver Talvez eu desista Mas garanto o rap que não de você Acabo e começo conselhos que peço, forma de acertar Sigo a teoria do ponto final Amanhã eu recomeço, não posso parar Sei que vários querem meu lugar E olha que eu nem acho essa merda tão boa Então pode pegar Que eu pra arrancar tem que ser na raiz Mesmo que eu morra as coisas que fiz Impossível será apagar Quando e quanto tenho pra buscar Meu sonho os limites não conhecerá Tem sempre o menor que eu quero buscar O sonho se instiga pra resgatar Se o plano falhar Se o plano falhar eu começo de novo O percurso que faço é o mesmo que meu povo Malento, lanceiro e vitoriano O objetivo é ser alcançado Espírito forte não será quebrado Tudo é nosso só que foi roubado